Bom dia pra vocês, aqui em Portugal é 10 horas da manhã, são 6 horas da manhã no Brasil, é isso? 6 horas da manhã no Brasil é hoje, mas sim, 4 e pouco, nós estamos indo pra Badajoz, na Espanha, de carro, com a pastora Vera dirigindo, tem que ter muita fé, tem que ter a vida no altar, tem que ter confiança no Senhor, tem que crer em Deus né Felipe, é, crer em Deus, se não, tem que confiar nas promessas de Deus, e daqui a pouquinho nós vamos fazer bastante vídeos, então esse é o primeiro de uma sequência de vários pequenos vídeos, pra vocês conhecerem um pouquinho das estradas, conhecer um pouquinho das cidades, dos vilarejos, que nós vamos encontrar. Hoje à tarde eu vou participar de um programa de TV, e eu vou passar o link depois pra vocês assistirem, e provavelmente eu vou fazer algumas gravaçõezinhas também. Então é isso, tá logo. Nós estamos indo pra, pra mulher do Porto Alegre, né, no Brasil tem o Porto Alegre, que tem a Porta Alegre, é a mulher do Porto Alegre, né, estamos indo pra lá agora, até depois, Deus abençoe.